Música Os perigos da vida e da paixão Música Da minha, da minha infância Música De um momento Música No adeus à juventude O adulto Que fui Na velhice Que eu estou Tive Tive Muito vivo Eu tive Muito vivo E com Me atropelaram Com Respostas e perguntas Absurdas Afirmaram Que tudo isso Foi a minha culpa Eu voltar Acreditei Nas suas belas palavras Manipuladas Suas palavras Suas palavras Belas Manipuladas Chega, chega Agora eu tenho Na minha cabeça O que eu sinto Do universo Do universo Não adianta Você entender Tentar mudar O que eu penso Não adianta Você mudar Tudo o que eu penso Chega, chega Chega, chega 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 Não adianta Tudo o que eu penso Não adianta Não adianta Os meus pensamentos Os meus pensamentos